Vai compartilhando, vai levando mais longe essa palavra. Já vamos ao momento da palavra de Deus. Minha Bíblia já está aberta no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo de número 14. Vamos meditar na palavra de Deus. Abre aí teu coração, abre teus ouvidos espirituais. Deus tem uma palavra pra você e a palavra de ordem hoje é não desista da sua família, não desista da sua casa. Lute. Neemias 4, 14. Olha, enquanto eu vou aqui meditando na palavra com você, você pode entrar aqui nas redes sociais, se você não puder ficar o momento da palavra toda, mas entra aqui, deixa seu pedido de oração, faz o compartilhamento, envia pra alguém, tá bom? Divulga a programação. Novas de Paz é 24 horas aqui, levando alimento pra tua vida. Os pedidos de oração aqui não param de chegar, graças a Deus, porque esse povo confia no Senhor, se aproxima dele, porque ele que pode fazer, você está pedindo a pessoa certa. Olha, irmã Verônica dizendo aqui, eu não saio da porta, amém. Tá, eu e você na porta, irmã Verônica. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui, Neemias, no capítulo 4, versículo de número 14. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Diga assim, o meu Deus é grande e temível. O meu Deus é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluia. Olha aqui a palavra de ordem. É não desistir, é lutar. Eu vou lutar. Quando eu leio aqui essa palavra, eu me lembro da grande responsabilidade que Deus me deu. Como mãe, como esposa, como uma representante de Cristo dentro da minha casa. Como um espelho que sou aqui dentro da minha casa, onde as minhas filhas olham para mim, reproduzem meu comportamento, reproduzem o meu padrão de espiritualidade, reproduzem tudo o que eu falo. E eu começo a me lembrar que Deus me deu a grande responsabilidade de lutar pelo meu lar. Deus lhe deu uma grande responsabilidade. Você não tem o direito de desistir. Você não tem... Eu vou repetir isso aqui. Você não tem o direito de desistir. Do que Deus te confiou. Você está entendendo? Você pode estar cansado. Talvez você diga assim, ah Clarissa, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou cansada. Você não passa o que eu passo. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Essa luta com meu filho. Eu não suporto mais. Essa provação aqui dentro da minha casa. Esse furacão. A Inemias diz aqui, oh, lembrem-se que o Senhor é grande. E diante de um Deus grande, o teu problema, ele se torna pequeno. Pequeno. Amado, amada do Senhor. Eu vejo aqui, Nemias, ele diante de uma situação complicada. Ele fica sabendo que os muros da sua cidade tinham sido derrubados. E muro derrubado fala de falta de proteção. Muitas famílias, pelos seus representantes que me ouvem agora. Também se encontram nessa mesma situação. Muitos sequer conseguem perceber o quanto estão expostos. Num momento tão difícil, numa geração tão complicada. Quem sabe você mãe, você pai, você esposa, você marido. Não conseguiu perceber. Como a sua família está exposta. A influências perigosas. Invadindo aí a tua casa. Como se a tua casa não tivesse muro. Como se o muro estivesse derrubado. Será que você não tem ainda atentado para isso? Será que você está dormindo um sono espiritual profundo? Que você não percebeu? Porque na nossa casa material, na nossa casa edifício. Eu falo casa, matéria, tijolo, parede. A gente quer estar protegido. Então o que a gente faz para ficar protegido? A gente coloca o muro alto. Coloca uma grade resistente. Põe cadeado. Se possível, coloca até dois cadeados. Na porta de dentro da casa. A gente coloca cadeado em cima e embaixo. Coloca a tranca. A gente faz de tudo para ficar protegido. Dos perigos que tem lá fora. De assaltantes. De homens maus. Que querem atingir a nossa família. Que querem tomar o que é nosso. Que querem entrar dentro da nossa casa para roubar os nossos bens. Que você com tanto esforço. Com o suor do seu rosto. Você conquistou. Então você cuida. Você cuida da sua televisão. Você cuida da sua moto. Você cuida da sua bicicleta. Seu carro. Você tranca a sua casa. Você aumenta os muros. Tem o dinheirinho lá escondido. Você se esconde num lugar que ninguém consegue imaginar que está escondido debaixo do colchão. Dentro do sapato. Porque o que é seu de valor. Você quer que fique bem guardado. Não é assim? Então você se protege. Será que você tem protegido também o teu maior tesouro? Será que da mesma forma que você tem se preocupado em guardar o que é valioso. Dentro da sua casa material. Você também tem se preocupado em guardar o que há de mais valioso nesta vida que é a tua família. Será que você está preocupado em preservar o seu casamento para que o ladrão, o assaltante, ele não entre dentro da tua casa. E roube a tua paz. Roube a união. Roube a fidelidade. Roube o equilíbrio. Roube os valores. Roube os princípios. Ou os muros estão derrubados. Ou você não está preocupado. Você deixa quem quer entrar dentro da sua casa. O Senhor nos chama para um despertamento. Quantas influências negativas têm entrado dentro da tua casa. Os muros estão derrubados. A TV está lá ligada o dia inteiro. O seu filho está viciado nas telas. O seu marido está viciado em pornografia. A sua esposa está lá viciada. Estou dando apenas exemplos em novelas. Em tantas coisas infrutíferas. Você está aí apegado a tanta coisa que só denigre. Que só coloca para baixo. Que só traz negatividade. Neemias estava vivendo num tempo assim. As famílias estavam sem proteção. As casas estavam em ruínas. A cidade de Jerusalém estava destruída. Ah, meu Deus. E o Senhor nos chama a fazer uma análise nessa manhã. Como está a minha casa? Como está a comunhão da minha família com Deus? O que é que os meus filhos estão assistindo? O que é que os meus filhos estão consumindo? Como está o meu casamento? Amado, amada. Um dia desse eu estava... A Licinha estava com o meu celular. E eu sentei um pouquinho do lado dela. E ela vai lá no YouTube e coloca, por exemplo, slime. Slime é aquela massinha bem peguinta. Que criança gosta de fazer até... Ela nem faz mais. Porque aquilo, meu Deus, aquilo é uma porqueira. Aquilo, quando pega no cabelo, é para deixar qualquer mãe desesperada. Pega cola, bota corante, bota brilho e faz aquela... Eu gostava, sentava, brincava com ela. Mas eu proibi aqui em casa. Aqui não... Olha. Quem é mãe que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Aquilo enlouquece qualquer pessoa. E aí eu disse, não, não vou comprar mais. Se quiser agora você vai assistir slime. Mas aí a Alice bota slime e começa a assistir. Aí daqui a pouco entra. Entra a menina dançando. Aí a Alice vê a menina dançando. Daqui a pouco... Quando você vê o que a criança está consumindo. Não tem nada mais a ver com slime. E a criança está lá. E eu fiquei ali do lado dela. E eu não falei nada. E ela não percebeu que eu estava olhando para o celular. E estava lá a minha filha consumindo material quase pornográfico. Com danças sensuais. Erotizando as nossas crianças. Conteúdo explícito de homossexualidade. Minha filha é de sete anos. Eu disse, Deus... O que está acontecendo? Quantas crianças passam o dia diante da tela vendo apenas isso? Você... Passa aí... Quanto tempo do seu dia construindo algo? Você passa vinte minutos... Sentado com ela, lendo a palavra de Deus? Ou, não sei... Conversando alguma coisa útil? Aí seu filho passa duas, três horas na frente de uma tela. Desconstruindo tudo que você construiu. E sem lembrar que profeta de casa não tem honra, né? A gente ensina tanto, ensina tanto. E eles absorvem muito pouco do que a gente ensina. Mas o que eles aprendem lá fora... Ah, como é fácil. Como é gostoso de aprender. E como é... Eles são impelidos a colocar em prática. Tão... Tão prontamente. Com tanta força. Com tanta vitalidade, né? Assim... Apenas um exemplo. Eu não estou construindo muros... De proteção, de blindagem, de bloqueio... Em relação... Ao que a minha filha consome. Tudo hoje, amado ou amada, está conspirando... Para desconstruir os valores da família. O que é errado, agora virou certo. E o que é certo, agora virou errado. Você está vendo o bombardeio que nós estamos vivendo. Em relação ao ensino sobre gênero. Sobre sexualidade. Mundo corrompido. As nossas crianças estão... As nossas crianças estão em confusão em relação à sua sexualidade. A gente vê... A gente vê... De uma maneira muito natural... Os pais hoje... Exibindo seus filhos como troféus. Os seus filhos homens. Biologicamente homens. Que agora o pai chega com um vestidinho e diz... Oh meu filho... Você gosta... Você ama a Mulher Maravilha. Então veste aí... Se agora você vai ser a Frozen, meu filho. Vai dança... Seja feliz... Viva a sua vida. Você já deve ter visto algo assim. Tudo conspirando para a desconstrução dos valores e da família. É a geração... Do não se reprima. Do faça... O que lhe vier à mente. É a geração do carnaval. 24 horas, 365 dias por ano. O homem em busca da sua felicidade. Achando que a felicidade está em fazer o que lhe dá na cabeça. Achando que a felicidade está... Fora do casamento. Em viver em uma vida de adultério. E ali está o homem cada dia mais vazio e vazio e vazio e buscando se preencher. Sendo infiel ao que prometeu diante do altar. Traindo a sua esposa e não apenas a sua esposa. Traindo a sua família. Traindo a instituição sagrada. Uma geração sem muros. Famílias sem muros. Famílias desprotegidas. A sociedade... Colocando pressão na nossa família. Não existe mais um padrão correto. Por que tomar como referência apenas o único modelo? Por que tomar como referência apenas o padrão divino? Agora tudo é família. As pessoas podem reinventar suas identidades. Para buscar uma felicidade que nunca irão encontrar. Só irão encontrar vazio e mais vazio e mais vazio. Porque, amado ou amada, eu te afirmo diante da palavra de Deus. Tudo que foge dos princípios divinos nunca vai trazer felicidade. Ei, homem! Você que me ouve nesse momento, você não vai encontrar felicidade. Você pode encontrar um momentâneo prazer. Em ferir os princípios bíblicos. Mas após aquele momentâneo prazer. Tua alma vai gritar. Tua alma vai chorar. Porque você está ferido. Você está machucado. Não há felicidade longe do padrão divino. Amado ou amada do Senhor. Eu quero aqui apenas te fazer esse alerta. Que o Espírito Santo brada em meu coração. Você precisa reconstruir os muros que protegem a sua família. Você precisa perceber o perigo que a sua família está correndo. Talvez você diga assim. Ah, Clarícia, mas aqui na minha casa nós servimos a Jesus. Ainda assim, amado ou amada do Senhor. Entenda quanto o inimigo está enfurecido com essa situação. E ele está aproveitando apenas uma pequena oportunidade. Porque ele é oportunista. E ele quer apenas uma brechinha pra dar uma rasteira em você. Você que se acha forte. Você que se acha imbatível. O inimigo, ele quer apenas uma brechinha. Ele quer apenas encontrar um momento de fraqueza em você. É alguns dias sem orar. É alguns dias sem se alimentar da palavra. Aí eu vejo aqui agora Neemias ele dizendo assim. Vamos reconstruir esses muros. E ele se une àquele povo. E diz, nós não podemos ficar desprotegidos. Vamos nos erguer agora. E eu vejo ele iniciando esse processo todo com oração. E ele diz assim, nós porém oramos ao nosso Deus. E pusemos guarda contra eles de dia e de noite. A primeira coisa que Neemias fez aqui foi orar a Deus. Orar e jejuar em favor do seu povo. Neemias ele percebeu que o povo precisava de força pra trabalhar. Amado, amada, abre os teus olhos agora em nome de Jesus. E percebe que você precisa de força pra iniciar essa obra de reconstrução na tua casa. Não espere estar forte pra orar. Espere orar para encontrar força. Ore para encontrar força. Você entendeu o que eu disse agora? Tem muita gente que fica esperando estar forte pra orar. Eu preciso de força pra orar. Não tá errado. Não deixa o inimigo te enganar. Ele é astucioso. Ele é mentiroso. Você não precisa de força pra orar. Você precisa orar para ter força. Eu quero te chamar pra você orar comigo. E mais aqui cinco minutinhos. Porque eu já estou finalizando essa palavra. Mas você entendeu que pra você iniciar essa obra de reconstrução, você não vai iniciar fraco, sem força. Neemias percebeu isso e ele disse, epa, não dá pra começar uma obra sem oração. Tem muita gente cansada diante desse desafio. Eu sei que quando a gente olha, imagine você como Neemias se colocar diante de uma cidade com os muros derrubados. Você ia dizer assim, nossa, que grande missão, que desafio tão intenso. Eu não tenho forças pra isso. A Neemias disse que o povo vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho forças. Isso é muito difícil, muito complicado, muito delicado. Mas ele disse assim, esse povo só vai conseguir se animar pra reconstruir o muro se for orando. Então bora orar, bora genjuar. Tem que se preparar primeiramente. Orando, intercedendo, pedindo a Deus, Deus, dá força no meu braço, força na minha perna, força na minha mente, força no meu corpo. Amado, amada, você hoje foi avisado dos grandes perigos que a tua família está correndo. E se você não se colocar em oração, em jejum pra repreender tudo que é do maligno, você vai desanimar nessa caminhada. Aleluia, aleluia. Defenda a sua família através da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu observo aqui pra gente finalizar é a vigilância. Diga assim comigo, oração e vigilância. Oração e vigilância. É o que você precisa colocar em prática. Se você puder, escreve aí, oração e vigilância. Vigilância fala sobre estar atento. Vigilância fala sobre estar ligado. Vigilância fala sobre não desligar do que é importante. Versículo 13. Nemias, ele diz assim, Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro, dos muros, perdão, por detrás do muro. E nos lugares abertos, dispus o povo, segundo suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Nemias colocou o povo pra orar. Depois, ele disse assim, olha, as brechas precisam ser tapadas. Ele percebeu que tinha algumas brechas ali. Tinha alguns lugares onde os muros, onde o muro ali era mais baixo. E ele percebeu que ali era um lugar vulnerável. O Senhor está te dando sabedoria no dia de hoje pra você identificar as brechas. Os lugares vulneráveis. Sabe o que é brecha? É por onde o inimigo se aproveita para entrar. Ele vê um cantinho ali e ele diz, eu vou trabalhar aqui. Porque ela não percebeu ainda essa brecha. Porque ela não percebeu ainda como eu me aproveito disso pra tirar a paz dela. Como eu uso aqui essa irritabilidade dela. Esse pavio curto dela pra destruir o casamento dela. Ah, como eu uso essa língua solta dela. Pra tirar a paz de casa. Eita, o Espírito Santo está te revelando uma brecha no dia de hoje. Que você vai colocar vigia. Aleluia. O Espírito Santo está te mostrando uma brecha hoje. Um lugar vulnerável. Onde o inimigo está trabalhando e você não estava percebendo. E você vai dizer, Senhor, eu vou tapar essa brecha. Eu vou colocar um vigia. Eu vou colocar um vigia ali. Eu vou tapar. Aleluia. 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 Oração e vigilância. Qual é a brecha? Eu gostaria que você fizesse uma análise aqui. Qual é a tua brecha? Qual é a brecha que você tem dado em relação aos seus filhos? Será que você tem sido negligente ao que eles consomem? Negligente à educação cristã? Qual é a brecha? O Espírito Santo fala com você no dia de hoje. Porque Ele quer a tua família de pé. E em nome de Jesus, a tua família vai permanecer de pé. Em nome de Jesus, a tua família vai permanecer de pé. E eu quero profetizar mais uma vez. A tua família vai permanecer de pé. Muitas famílias são destruídas por um momento de deslize. Quando o marido não vigia, quando a mulher não vigia. Quando não preservam os seus filhos. Ah, tem alguém bramando ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Diga assim, a minha família vai permanecer de pé. De pé. Será que você pode escrever aí, a minha família vai permanecer de pé para a gente orar? Escreve aí, você que está nas redes sociais, escreve agora. A minha família vai permanecer de pé. A minha família vai permanecer de pé. Em nome de Jesus. Clara Luísa vai permanecer de pé. Maria Alice vai permanecer de pé. Pastor Júnior Tess vai permanecer de pé. Eu, Clarissa Tess, vou permanecer de pé. Nós, a nossa casa, vai permanecer de pé. Aleluia. Se você não estiver nas redes sociais, escrevendo aqui como a irmã Rosa Maria, como a nossa irmã Maria Brandão, como o Carlos Alberto. Você pode aí falar, você está com o radinho ligado, fala. Fala e perturba aí o inferno com essa tua afirmação. A minha família vai permanecer de pé. Olha o povo aqui, que coisa linda. Meu Deus. Perturbem-se os moradores da terra. Perturbem-se o inferno. Porque a família da nossa irmã Patrícia, a família da nossa irmã Solange, da Lilian Machado, da Nevinha, da Luana, a família da Cícera, da Liliane, a família da Regiane, a família de Clarissa vai permanecer de pé. A chuva aqui de comentários. Se é um povo que crê. Se é um povo que acredita no Deus que serve. Ele, como diz aqui em Nemias, que é grande e temível. A Nemias diz assim, o nosso Deus pelejará por nós. Nemias está dizendo assim, a gente vai lutar. Não vamos desistir dos nossos irmãos, dos nossos filhos e filhas, dos nossos maridos e das nossas esposas. Nós vamos pelejar, mas sabendo que o nosso Deus, Ele pelejará por nós. Ou seja, não depende só de mim. A minha parte eu faço. Mas, na certeza, de que Deus fará dele também. O teu Deus pelejará por você, minha irmã. Ei, esposa! O teu Deus pelejará por você. Esposo! O teu Deus pelejará por você. Ei, mãe! O nosso Deus pelejará por nós. O teu Deus pelejará por nós.